A alegria é muito grande, primeiro, né? Está retornando nessa agressão gigante. A gente teve uma passagem exitosa, graças a Deus. Conseguimos fazer um trabalho muito legal. Esse ano o trabalho já vem numa linha muito exitosa, muito interessante. E a missão nossa é alavancar ainda mais. Eu acho que a primeira grande, não diferença, mas conceito desse momento do clube é o tamanho que o clube está pensando e como vem buscando alcançar esse tipo de coisa. E mais do que nunca, nesse momento, o esporte precisa se fortalecer como um todo. O torcedor acreditando, fortalecendo de uma maneira. os funcionários, os atletas, para que tudo isso seja construído junto e o resultado seja grandioso, do tamanho que é o clube. A gente percebeu, assim, uma vontade, uma disposição muito grande da parte de todos, todos, todos os envolvidos no clube. Os jogadores, principalmente. E uma adaptação onde nós já vamos estar enfrentando jogos importantes. E a gente tem que achar o equilíbrio aí, nessa adaptação, buscando fazer com que ela já crie os resultados. Não serão muitas mudanças, não. Eu acho que o principal é a característica da equipe, o perfil da equipe que tem que ser mantido, que essa equipe é agressiva, essa equipe que propõe jogo, essa equipe que vai em busca do resultado sempre. Antes de ir, grandes atletas são grandes caráteres, né? São pessoas de bem. E sempre, quando nós estivemos juntos, foram trabalhos assim de ajuda mútua. Nós podendo ajudá-los e eles podendo nos ajudar. E eles entendem como é o nosso pensamento, como a gente trabalha e, com certeza, eles vão nos ajudar a fortalecer as ideias. Porque não adianta nada eu colocar uma ideia se não existe reciprocidade e receptividade do grupo. E para existir isso, precisa se confiar. Quando você tem uma carreira que tem êxito, isso se torna mais fácil. E quando você tem atletas que já conquistaram ao seu lado, se torna ainda mais fácil. E essa conscientização ajuda muito nesse processo de adaptação imediata ali, né? E na consistência das ideias que vão sendo colocadas. O campeonato está bastante equilibrado, tem grandes equipes. E mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos, além de colocar essas ideias em prática, de fortalecer as ideias que já estão aí dando resultado, né? Dos ajustes que são necessários, contar como sempre, né? Como sempre, com o nosso torcedor nos fortalecendo, né? Nos empurrando. Porque quando existe uma conexão limpa e fluente do nosso torcedor, da nossa torcida, com a equipe, o resultado final sempre, sempre é sucesso. E é isso que nós queremos. É buscar todos juntos. Juntos. Nós não vamos conseguir só nós. O nosso torcedor é peça importante dentro dessa conquista que nós temos por objetivo. Os resultados da equipe mostram muita coisa positiva, né? E agora a gente tem que qualificar ainda mais o desempenho para que os resultados sejam conquistados cada vez de uma maneira não mais tranquila, mas mais consistente. Volto a falar, não é só o trabalho interno aqui, mas é principalmente a energia que vem da equibancada. A energia positiva, o acreditar, o empurrar, o fortalecer tudo que vem sendo construído. Porque o nosso torcedor faz toda a diferença.